Morar em TAPES é muito bom. Ter sua empresa no bairro que mais cresce na cidade é melhor. Salas amplas com isolamento termoacústico e planejamento tornam o Centro Comercial Pontal 200 a referência para novas empresas. Invista em TAPES. Conheça o empreendimento Avenida Dom Vicente Scherer, próximo ao fórum. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Os 32 participantes da Copa do Mundo da Rússia em 2018 já estão definidos, mas a lista de patrocinadores do evento continua perceptivelmente curta. Um reflexo de até que ponto os danos que a reputação que a FIFA sofreu com a crise de corrupção, muito divulgada que estourou em 2015, continua a prejudicar sua posição financeira. Veja mais em osul.com Servidores com salários parcelados e órgãos extintos ou próximos de privatização, se por um lado a relação do Piratini com o serviço público é inflexível, por outro o setor privado, a situação é bem diferente. Somente neste ano, o Estado abriu mão de R$ 82 milhões concedidos na forma de desconto a empresas gaúchas com imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, atrasado. Veja mais em osul.com Um total de 48 ex-militares foram condenados por um tribunal argentino, entre eles 29 à prisão perpétua, em um grande julgamento pelos voos da morte e outros crimes no Centro de Torturas e SMA, durante a ditadura argentina entre 1976 e 1983. Veja mais em g1.globo.com O Governo do Estado paga nesta quinta-feira o servidor executivo com rendimento líquido de até R$ 1.200, o que corresponde a 18% das matrículas. De acordo com a Secretaria da Fazenda, receitas extraordinárias previstas para este mês, com a antecipação dos créditos da Fomentar Rio Grande do Sul, acabaram não se confirmando, o que teria levado à insuficiência financeira. Veja mais em sul21.com Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com